Olá, meu amigo e minha amiga, sou o Tomás Cortes, eu sou médico, tudo bem por aí? Como estão as coisas? E aí, vocês estão gostando do canal? A gente está trazendo muita dica de saúde para você, hein? Se você não está gostando, se você está gostando, já deixa o seu curtir ou o dislike aqui embaixo para eu saber qual tema trazer para você, que tema a gente deve explorar. Hoje eu tenho um tema muito legal para falar com você, homem, né? Mulher também, mulher também. Você anda desanimado, você anda sem energia, parece que aquele apetite sexual não está funcionando tão legal que nem deveria, né? Você acha que podia estar melhor? Estava legal, mas podia estar melhor, né? A mulher também, a mulher parece que virou melhor amiga do marido, do namorado, está um pouquinho sem interesse, sem apetite sexual. Essa é uma das queixas mais comuns aqui no nosso consultório e na clínica em Corpo aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. E a gente atende centenas de pacientes aqui por mês e uma das queixas principais é a libido, o desejo sexual, o apetite. E o que fazer para melhorar isso aí? Muitos pacientes ouviram falar da testo em gel, aquela testosterona que passa na pele fina, né? No antebraço, atrás do joelho, né? Tem gente que passa no tórax. Então, será que funciona? Será que essa testosterona é melhor que a injetável? Será que ela funciona? Será que tem resultado? Será que tem efeito colateral igual? Então, eu estou aqui para sanar essas dúvidas. Se você gosta desse tipo de tema, se você tem interesse em saber mais sobre testosterona, eu tenho o Instagram, na dadap.instagram.com barra drtomascortez, do jeito que escreve aqui o nome, tá? Então, aqui a gente está para revelar o segredo da testosterona, de como ela funciona no seu organismo, a testosterona gel, e como vai melhorar o seu apetite sexual. Então, a diferença da testosterona injetável pela gel, o que muda são as vias de modulações no seu organismo. Por exemplo, a testosterona injetável, ela tem um pico de testosterona no seu organismo. Então, você aplica ela, passa aí 48 horas, né? Um dia, dois dias, três dias, aí está um nível acima no seu organismo, às vezes até suprafisiológico, que é o que é acima do normal de testosterona. Então, pode ser que o cara fique mais irritado, ele fica estressado, ele fica, às vezes, mais... com sintomas de testosterona mais alta mesmo. E pode dar mais espinha, pode desenvolver ginecomastia, né? Dependendo da dose que usa, da forma que usa. Agora, já testa o gel, não. É uma fórmula mais fisiológica, porque ela simula os picos fisiológicos diários que o homem tem. Então, o mecanismo de ação dela é absorvida pela pele, e o homem tem o pico de ação de testosterona da madrugada para amanhã. Aí, ele vai passar naquele horário, lava a mão direitinho para não contaminar as pessoas próximas dele, para não passar para os outros. Então, está mimetizando os níveis fisiológicos que ele tem diariamente. Diariamente, o homem tem um pico de testosterona, né? Tem a ereção matinal, aquele apetite mais pela manhã. Então, é um sinal do pico da testosterona. Se você utilizar essa testosterona, que tem como início de ação, no máximo, 48 horas, ela vai mimetizar o seu nível hormonal normal. Então, é uma tendência, inclusive, nos Estados Unidos, a utilizar a testosterona gel, né? Aquele gel que você passa na pele, né? Não é pomada, é diferente, né? Pomada é diferente. O gel, ele é mais absorvido, mais rápido, ele dissolve melhor na sua pele, e vai mimetizar seus níveis fisiológicos. Então, o homem que teve uma prescrição de testosterona base para ele utilizar em casa, pode ser que muita gente, ah, eu não vou passar creminha, eu não vou usar isso aí, ah, não sei, não é coisa de homem. Mas, depois que ele começa a usar, você vê que o paciente, ele tem a melhora, evolui na parte de exames laboratoriais, evolui nos sintomas, os sintomas melhoram, os sinais também. Então, aí o homem fala assim, não, o doutor acertou na prescrição. Quando a gente acha a causa e trata, né? A partir da testosterona gel, todo dia ele vai ter um nível de testosterona legal, vai ter uma melhora dos sintomas, ele vai ficar mais atento, com melhor disposição, se isso foi o caso da utilização da testosterona. Então, sim, a testosterona gel funciona, funciona muito bem, é um dos níveis fisiológicos mais utilizados, inclusive nos Estados Unidos, a gente trouxe para o Brasil e vem utilizando aí. Também tem nas diretrizes, né, da reposição hormonal masculina, e o homem que utiliza item baixa tem uma melhora espetacular. O homem que para de ter medo de testosterona, né, por testosterona em si, quando bem utilizada e bem confirmada, só traz benefícios aí para o paciente. Não estou falando em a gente utilizar de fórmula desenfreada, tem que usar para caso. Eu não uso o mesmo remédio para todo mundo, não uso testosterona para todo mundo, eu uso para quem é indicado. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir aqui, tem muito mais novidade vindo aí para transformar sua saúde. Até mais. Tchau.